O que vocês querem ver? Sangue! O que vocês querem ver? Sangue! Cê sabe parte, mesma cidade, mesma parada Não é difícil ver sangue, nossa quebrada Sou vários amigos, histórias relatadas Aonde eu sente perigos e torna as caminhadas Não julgo a sua, sou sempre assim que cara atua Não sou do tipo de ex que é bom do medo E muito menos do que corre dentro de medo Mas hoje eu sei que cê volta pra casa bem mais cedo Meu mano de fato, cê não passa aqui de um prego E quando eu faço isso é hip hop Eu bato nesses remis de comum fosse do barão martelo Tuparão 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 Avento mando esse fraco, o bar te anula Eu sou o prego, cê é areia e hoje cê não me segura Então cê sabe quando se entende a referência Não sei se não entende por um erro de demência Então cê sabe tudo, tá? Isso aqui é experiência De você batalhar e depois voltar pra casa Tuparão 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 Igual seu rap que não cai em fotossíntese Eu vou fazer uma erosão na sua mente E vou te mostrar que com esse barulho nunca vai fazer plástica Olha só que cê não entendeu, cê é meu ou não? Não sei, seu talento perdido cê é meu Então cê sabe mano que você é se fudeu Ao contrário de você mano, minha fé é toda em Deus Então cê sabe, truta não desmereci sua, sua compensa Então compensa falar que é o rap Na verdade o que compensa O que compensa é você bater no peito, botar a tua cara e mostrar que não é moleque Agora vamos diminuir Eu apenas quero 50 segundos rapaziada pra vocês botar mano Porque o tempo tá ficando foda, tá ligado? A gente mora lá do outro lado da cidade Bota mano, bota aí pra nós aí um minuto Se eu tô na partida agora Vai lá do outro lado da cidade Boa aí um minuto Marte 3x1 Tem de sempre Ele já tem de me botar dentro da teia da Marte Ele já tem de me botar dentro da teia, tá Marte? Ele já tem de me botar dentro da teia, 3x1 né Então durante a hora, oi dois Vocês me banali tanto pra falar noI NoI A 1 é zero Vai logo Solta o beat Três almas deu Solta o beat É isso aí, mano, Martinho 1 a 0 Beleza, rapaziada, continue na live O bagulho tá nervoso, ativando o cronômetro Novamente aqui, solta o beat Do DJ Eita Vai morrer, vai morrer Vai morrer, vai matar Geraltão vai morrer Geraltão vai morrer Vai matar, vai morrer O que que não começa É verdade, você falou de jogar Caminhado, esse jogo Primeiro vê o seu defeito Pra depois jogar o dos outros Olha só que eu chego aqui rimando Eu dei um bloco épico Ao contrário de você que é um eu estético Olha só que o bagulho é repleto de rima E você sabe que eu tô no clima De com o furacão Katrina Eu sou o cara da intercalada Vir calando a sua mente Porque ela é depravada E você sabe que você tá algemado A sua mente algemada E eu puxar aqui E você vai descer, vai descarga Porque você sabe que eu chego no beat Bar que flutua E você sabe que a minha mente até vai pra lua Mas eu volto e ponho os pés no chão Porque ao contrário de você Nunca fui cuzão Não reparo em MC Não reparo na sua roupa Só reparo na sua rima Porque tem que ter ideia louca Então você sabe, mano, que cidade tá em monte Então seu povo tem que ser lapinado Entende o que eu falo Porque você só tá no quase E você só tá atropando os seus quadrados Ficando ovo porque eu tô é no meu quadrado Porque você sabe, sinto funk Pra lá e pra cá É placto dum, placto dum Desculpa, DNC Hoje o Bart matou mais um Eu não deixava Eu não deixava Mas não fui eu lá Que sempre quem tem é o mais difícil Você nem fez a sua parte Eu tá no meu quadrado De ex E é tipo a rainha Te dando set mate E o Bart Mano, você é muito hipótico E tá nesse meu proceder Você fala de quem Nem jogaram E tá gravado Eu nunca juro de você E tá lá eu falando Eu sou MC Que nunca julgo a caminhada É diferente de você Suas parada Você fala que a areia Tá caindo no teu tempo Não sou crônus Eu tenho muito mais do tempo Você tem reza pra Deus Tudo bem, mano O que vai fazer Na sua mente Ou talvez eu faça Se reconhecer pessoalmente É muito fácil Esse MC É muito cabaço Você fala, fala, fala Mas você tem as mesmas Decorar Eu não quero mais ouvir Sinceramente, cara Eu não estou aqui Desde 2017 Ouvindo as mesmas Assim, uma voz Que sempre pede E fala de descarga Você tá sendo centrada Mano, tua bola é fura Eu sou a mente Tá descendo lá pra baixo Ooooooooh Muito parou Pensa aí, rapaziada Pensa aí, rapaziada Pensa aí, rapaziada Pensa aí, rapaziada Rapaziada Pensa aí, não funciona Um minuto, uma dação É com vocês aí Pensa aí, pensa aí A batalha bate e volta Um ataca Tu responde A plateia Que é o quê? Sante A batalha bate e volta É tipo rapabraga Onde nem tem Liberdade de verdade Com um pouco de vinagre Isso acaba Mano, da flor da sua pele Onde a mala Agora sempre difere E a bala Sempre vai ser Que vem em cima Com um gol E disso aí Eu nunca Estava na cara Disse um capô Por isso eu vou Verdade, liberdade Rapabraga Eu sou doente Mas é que eles não conhecem A prisão que é sua mente Eu sou bem coerente Eu não sou detergente Mas vim pra deter essa gente Então você tá falando Eu venho por aqui Eu sou suficiente Ao contrário de você Que tem autossuficiência Então você sabe Mano, que essa é a experiência Eu digo Eu sou zero, zero De correndo Eu sou sub-zero Aumenta a quadrada de dedos De pura emoção Eu sou pena Eu sou mentes A minha questão E nem por isso Fala no bota Tô julgando no oponente De novo, de novo, de novo Você tá dando gosto Pra toda a gente Aí Ô parceiro Você sabe agora Eu sorri na rua E dá até um arrepio Eu tenho que jogar Porque isso aqui não é batalha É de elogio Então você vai Até cair fora a filha Com esse teu rap Que é falso Para de contar mentira Isso que eu me destaco Só consegue atacar Se tu fez de merecer São oponentes É muito fraco É sério Você não tem ideia De hoje Eu falei de Rapabraga E sou bem Tocou de novo Um tiro Rafa Braga É o cara que tá no preço E você tá livre Mas na verdade Não é o preço De conhecimento Porque você é o pai Dos burros Se ficar me encarando Essa cara de rato Depois vai levar os murros Não é o preço Se vai embora Mulher Tô indo a fora Tô esperando Eu vou falar É bom você acreditar Tá na chuva É pra se molhar Número Você quer me encontrar Vai fazer o favor Pra mim Deixar tua buda Sonhada Ou o CP1 perdeu Esse cara que se encerrou O que eu fiz na rua, eu não preciso falar O que você faz, você empenhava e me troca pra trocar Então você sabe, mano, eu tô feliz, tô bem contente Vou afundar um depravado novamente Muito barulho pra essa batalha! Primeira vez que eu botei no Cubarde, velho É só rima, só na primeira vez Eu comprei o cheiro Vai, 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 vai Chegou agora, chegou agora Vai ter desafio aqui nessa batalha O Rubinho vai desafiar o campeão O Rubinho contra o campeão, velho Eee, você tem que ter batalha O Rubinho contra o campeão, velho Ele vai, ele vai, ele vai, ele vai É isso, rapaziada O que você faz para o Barcelona, eu tive que bater esse guia aí Corvo e Rubinho depois, velho Quem ganhar, vai ganhar Vai, vai ganhar Um minuto pra atingir agora Perder, vai pagar o cachito Garanta, meu cabecito, tá rai Dá essa feita pra mim, você vai com aquela ali Dá uma louca, não custo polêmico Não custo polêmico, não custo polêmico Mas eu prefiro mais a polêmica Chama o Mano Polêmico lá, quem puder Ô, Bart Agradeço sempre mais o Batalha aqui Rapaziada, olha que charme Fica chato, mano Ó, fica chato Fica chato, irmão Piada, não, ó Eu nunca fudeu de pegar o caderno Ficou muito com os gols Você é o maior forte que ganha, tá ligado O Partis mereceu ganhar Então ele foi no primeiro round E se voltar no vídeo, tá ali, é um botão, tá ligado Com a mãozinha que ele ganhou Irmã, sem você do Partis, tá ligado Pessoal, jura-se pra cima Eu sou o local, assim, tratado Eu levo o resto de mim pra sério, tá ligado Esse aí é o meu modo de rima, tá ligado Esse aí é o meu modo de rima aí Pra chamar a live, cobrado